O Gaara é um dos personagens mais irados de todo o universo de Naruto, e por esse motivo eu quis fazer um vídeo muito legal, evoluindo todos os Garas do jogo, sendo o mais fraco até o mais poderoso. Mas pro Gaara evoluir, eu tenho que ganhar uma partida ranqueada online, que é muito difícil. Pra começar o vídeo da melhor forma, o meu primeiro time é o Gaara, da primeira parte do Naruto clássico, que é quando ele aparece na prova Chunin, a Temari e o Kankuro também da prova Chunin. E bom, eu tô jogando contra um cara que é o rank maior que o meu, e o cara tá com o time bem apelão, mano. Pra ser bem sincero, ele tá com o time muito bom, mas beleza, aqui dá pra pegar agora. Tá, eu usei aqui um negocinho de força, galera, então eu vou tá dando muito mais dano nele do que o padrão. Beleza, derrubei ele aqui. Vamos. Beleza, vamos Temari, salva nós aí. Beleza. Galera, a Temari é muito boa como suporte. Beleza. Vamos tentar pegar... Uh, agora ele foi ligeiro, hein, rapaziada. Mas aqui ele errou. Oh, o range do Gaara é muito bom. Isso que salva. Ai. Mas tem que ficar ligeiro com esse Shidori, hein, galera. Porque o Shidori do Sasuke aqui, mano, é cruel, véi. Vamos. Boa. Nossa, galera, o bom que o Gaara... Ai, agora deu ruim, galera. Tô sem Caminari. Salva nós aí, Kankuro. Boa, Kankuro. Ai. Galera, eu virei sem querer aqui a Temari. Salva nós, Kankuro. Demorou. Ai. Cai nesse Shidori aqui que eu não poderia ter caído, galera. Vamos. Beleza. Ai, o ruim... Nossa, galera. O ruim é que a Temari é muito ruim, galera. Eu tenho que voltar logo pro Gaara. Beleza. Vamos. Tá, galera. Dá pra ganhar, talvez, mano. Vamos. Ai. Quase deu pra ganhar, galera. O erro foi quando eu virei a Temari, mano. A Temari é muito ruim, véi. E que o time dele também é melhor que o meu, né. Tem que tomar esse cuidado, né, galera. É um time bem mais apelão do que o meu, mano. Beleza. Tá. Sabia que esse Naruto ia salvar ele. Opa, achei que ia pegar aqui, galera. Mas vamos. Vai. Boa. Ou, o que salva é esse range do Gaara, galera. Nossa, mas agora eu tô sem Kaminari. Ele também tá. Nossa, o Naruto salvou. Peguei no agarrão. Caraca, esse agarrão do Gaara é muito apelão, galera. Vamos. Tá. Vamos, Kankuro. Só pra tentar quebrar essa defesa aqui. Vamos. Temari. Beleza. Ai, galera. Eu não vi que ele tava caído. Tá. E... Ô, esse round aqui tá sendo surra, hein, mano. Demorou. Ele vai virar o Suzano. Virou o Suzano, galera. Vamos. Tá. Dá pra dar ali, galera. Dá pra dar ali, galera. Consegui vencer usando o ninjutsu do Gaara. Dá pra dar ali, mano. Os Gaara do jogo todos é bem apelão, galera. Vai. Salva nós aí, Temari. Tá. Ele gastou o Kaminari na Temari, mano. Beleza. Tô conseguindo pegar aqui. Vamos. Galera. Oi. Tá. Tem que tomar cuidado. Agora vai. Vamos. Peguei. Ah, eu achei que ia pegar o Ultimate, galera. Eu não usei o Kaminari aqui. Porque... Beleza. Vamos. Tá. Consegui usar o completo. Vamos lá. Beleza, galera. Tô sem Kaminari. Tem que tomar muito cuidado. Ah, Cancro. Não erro mais dessa, mano. Beleza. Tá, galera. A vida tá bem de igual pra igual, mano. Sendo bem sincero. Beleza. Tá. Tem que tomar muito cuidado. Porque o time dele é um time mais apelão que o meu, galera. Tá. Comecei bem. Vamos. Salva nós, Cancro. Tá. O Cancro não conseguiu salvar nós. Quase tomei da Sakura. Peguei a garrão. Perfeito. Vamos, galera. Usei aqui a força. Mano, vai dar pra dar esse par, hein. Dá pra dar esse par, hein, galera. Eu só não posso afobar. Caraca, quase caí no ultimate. Ganhei, galera. Ganhei, galera. Deu pra ganhar. Eu sabia que dava pra ganhar, mano. Bom, evoluiu o Gaara e não poderia ser outra equipe, né, galera. Essa daqui é a fase final do Naruto clássico. E tem que ter o Rock Lee e o Naruto, né. Porque o Naruto foi muito crucial na vida do Gaara. Então, boa, Naruto. Ô, esse cara aqui, ele tá com o time 7, galera. Eu tenho certeza que ele joga spamando. Ah, esse daí não... Não precisa nem apostar, né, galera. Com certeza ele vai jogar spamando. Eu já tentei usar aqui o negócio de força. Nossa, mas esse Naruto é muito roubado, né. Eu já tô usando aqui o... A poçãozinha de força, né, galera. Ah, cara. Você não vai esconder que você vai fazer isso, né. Beleza, então. Tá, galera. Vamos pegar ele no ultimate. Ah, o ultimate do Gaara é muito difícil de acertar, galera. Vamos, Naruto. Por que você não tá soltando o Rasengan, Naruto? Vai. Tá, galera. Vamos. Vai. Beleza, consegui pegar ele aqui. Vamos. Ah, vou usar o infinito, galera. Ah, eu não consegui pegar o infinito dessa vez. Beleza, agora vem então ali. Narutinho. Opa. Vamos, Narutinho. Tá. Vamos. Eu vou parar de fazer o infinito, galera. Eu vou parar de fazer o infinito. Vai, é maldade. É maldade, é maldade. Eu vou parar de ficar fazendo o infinito. É porque eu quero estar flodando. Eu falei, ah, vou ficar usando o infinito, né. Ele quer ficar flodando. Vai lá, então. Beleza. Carrega. Opa, escapei. Calma aí. Eu vou segurar. Vamos, Naruto. Com o Rasengan. Isso. Caraca, galera. Fiz certinho aqui. Trocou pro Lee. E furacão da folha. Nossa, tomei aqui. Então, vamos ver se esse vai. Vamos. Isso. O Narutinho salvou nós com o Rasengan. Lemamos o primeiro round. E uma exibição de gala, né, galera. Eu usei o infinito, se eu não me engano, dos três, mano. Vamos, Naruto. Então, vai. Ah, essa Sakura aqui é cruel, hein, galera. Nossa, essa Sakura aqui, ela é cruel, mano. Tá, ele não conseguiu... Ele não continuou, não sei porquê. Ai. Ô, o Sasuke é muito absurdo, né, galera. Ah, eu não vou cair, né, parceira. Tá. Agora, peguei ele aqui no enterro de areia. Eu ia falar caixão de areia, galera. Mas é o enterro de areia. Vamos. Vai que eu tô com o negócio de força, galera. Agora, eu tenho que bater. Ah. Esse agarrão do Sasuke é bem quebrado, galera. Mas eu tenho que aproveitar agora que eu... Eu tinha que aproveitar. Nossa. O que eu tô tomando de ninjutsu aqui não tá escrito, rapaz. Olha isso. Não tô conseguindo levantar direito. Tá, agora ele tá sem... Nossa. Caraca, galera. Ah, parceira, aí também não, né. Vai agora. Ah. Beleza. Aqui eu tive que usar. Galera, eu vou entrar no Eikmi. Eu vou entrar no Eikmi. Eu entrei no Eikmi aqui, galera. Vamos lá. Ai. Caraca, esse estudo defendeu um pouco ele. Mas vamos lá. Sou. Ai, caí nesse agarrão. Tá, galera. Eu vou ter que deixar ele sem jutsu de troca. E dar o máximo de dano possível, mano. Agora vai ter que ser a hora que eu vou dar o máximo de dano possível. Vamos. Beleza. Vamos. Calma. A Sakura vai tentar salvar. Ai. Ah, esse agarrão é absurdo, galera. Caraca, mano. Não tá perdido, mas também... Dá pra dar ali. É, tem que ficar ligeiro. Ele tá sem... Ele tá sem troca? Tá, não posso afobar porque ele tá sem troca, galera. Porque minha vida também não tá das melhores. Sai. Agora. Beleza. Beleza, galera. Seria agora? Conseguimos vencer, mano? Uh. Joguei inteligente essa, hein? Joguei inteligente. Essa daqui eu joguei o certo do certo. É uma equipe muito boa, galera. Não tem o que falar do Gaara. Não tem o que eu falar do Rock Lee. E não tem o que eu falar do Naruto. Eu escolhi essa equipe, galera. Porque, pô, o Naruto foi o cara que salvou o Gaara, tá ligado? E o Rock Lee foi a última batalha do Gaara no Naruto clássico. Foi Rock Lee e Gaara contra o Kimimaru. Então tinha que ter essa equipe, tinha que ter. E chegou a hora do nosso querido Gaara evoluir. E agora teremos aqui o Kazekage Gaara, que é o primeiro Gaara de Naruto Shippuden. E olha, eu posso estar escolhendo vários ataques, mano. E o time dele, galera, vai ser uma dupla, né? Não poderia ser outro. Vou estar utilizando aqui o primeiro Naruto do Naruto Shippuden, né, galera? Então bora lá, rapaziada. Encontrei aqui uma partida. O cara tá de Boruto, Sasuke, Kid e o Kakashi. Meu Deus, que time apelão. Mas demorou, galera. O meu time também tá bom. É torcer pro Naruto acertar ali. Tá, o Naruto quase acertou. Vamos tentar dar uma... Cara, eu não tô entendendo o que esse cara tá querendo... Como esse cara tá querendo jogar, não, galera. Mas, é. Acabei de entender como, galera. Ele vai tentar jogar flodando ninjutsu. Vai, vira... Isso. Ele vai dar uma flodadinha no ninjutsu, galera. Mas não tem B.O., não. Dá pra dar ele aqui. Vamos. Vamos. Beleza. Kamui não me pegou, galera. Ah, ainda me pegou, Kamui. Vamos. Caraca, acertei aqui o do Gara, galera. Vamos. Vamos. E vai, Naruto, no Rasengan aéreo. Caraca, olha o combo que eu encaixei nele, galera. Olha o combo que eu encaixei nele. Caraca, olha o combo que eu encaixei nesse cara, mano. Tá maluco, rapaziada. Mano, eu até fiquei quieto enquanto eu fazia isso. Porque, mano, foi um combo muito... Ah, esse aqui eu não vi vindo. Mas ele também não viu meu Naruto vindo, galera. Vamos. Tá, ele tá um pouco mais ligeiro agora. Vai, Naruto, salva nós no Rasengan. Nossa, esse Rasengan aéreo desse Naruto, galera, é muito absurdo. Ah, esse aqui tem que gastar a Kaminari, tá, galera? Porque o Sasuke Kid... Vamos. Isso. Vamos que o hand do Gara é maior. Ah, não pegou o hand do Gara? Agora eu vou tomar, né, galera? Demorou. Tá tranquilo. Tá, defende. Vamos, Naruto. Salva nós, Naruto. Vamos. Tá, esse Sasuke Kid aqui, galera, ele é o cãozinho, mano. Ai. Salva nós aí, Naruto. Vamos. Vamos. Olha esse Kakashi, mano. O que eu tomei de Kamin nesse round aqui, galera, não tá escrito não, mano. Tá, tem que ficar ligeiro com esse Sasuke Kid aqui. Vamos. Defendi, perfeito. E vamos, galera. Beleza. Vamos. Tá, dá pra dar, hein, galera. Dá pra... Ai. Talvez dê pra dar. Ah, mano. Caraca, galera. Deu pra dar. Deu pra dar. Que batalhão. Eu achei que eu ia... Nossa, eu jurava que eu ia perder, mano. E o nosso querido Kazekage Gara vai evoluir. Chegamos no Gara da reunião dos cinco Kags. E a equipe dele não pode ser outra, né, galera? Tem que ser a Temari e o Kankuro, que tava junto com ele na reunião. Rapaziada, eu vou jogar contra um cara que ele é General Jonin. Ele é muitos ranks acima do meu. E o time dele é Kawaki, Sasuke, Kid e Kakashi também. Ou seja, é um time muito apelão, mano. Mas demorou. Dá pra dar ali, galera. Ai. Mas é um time de muito ninjutsu. Boa. Nossa, ele gastou todo... Ele gastou todo... Galera, ele gastou todo o Kaminari dele. Vamos. Vamos. Beleza, galera. Vamos. Vai. Opa. Vai, dá pra dar ali, galera. Vou ter que dar o dano agora. Se eu não dar o dano agora, galera. Vamos. Vamos. Agora é a hora de eu dar o dano. Se não, quando ele me pegar sem Kaminari, fi, vai ser a minha vez de tomar o dano. Vai. Boa. Boa. Boa, caraca. Consegui dar uma aula aqui, mano. Se, galera, é desse jeito. Se ele me pegar com o Kaminari, mano, me complica. Olha isso. Beleza. Consegui fazer ele gastar. Vamos, Temari. Ajuda nós. Vamos. Ele tá sem Kaminari de novo. Caraca, galera. Ele tá sem Kaminari de novo. Ai. Cai nesse Shidori aqui que eu não poderia ter caído. Vai. Beleza. Dá pra dar ali, galera. Ah, ele vai ficar aflodando esse ninjutsu, né? Galera, provavelmente ele vai ficar aflodando esse ninjutsu. Boa. Vai. Tá. Tá, eu não vou cair nisso, meu parceiro. Opa. Tá, defende. Caraca, fiz a troca certinha, galera. Eu tô jogando bem, mano. Ah, ele entrou na Wake, né? Vamos. Tá, tem que tomar muito cuidado com isso, galera. Eu tenho que evitar os danos. Eu vou ter que evitar os danos. Boa. Mano, vai dar pra dar ali, galera. Vai dar pra dar ali, galera. Eu acho que vai dar pra dar ali, mano. Será que eu vou ganhar no General Jonin? Ah, eu vou ganhar do General Jonin. Eu vou ganhar. Nossa. O cara é muito apelão, galera. Se eu falei pouco, eu peço desculpa porque eu concentrei, mano. Nossa, o Gara é muito apelão, galera. Que absurdo. Mano, que absurdo de personagem. E o Gara evoluiu mais uma vez e chegamos no Gara da Grande Guerra Ninja. E a equipe dele, galera, eu vou mudar. Vai ser os cinco Kags, tá? Vai ser o Onoki, que ajudou muito o Gara. E eu vou colocar a Tsunache porque ela é grande aliada da Vila da Areia, né? A Vila da Folha e a Vila da Areia são as maiores aliadas no mundo ninja. Eu acho que eu já joguei contra esse cara alguma vez. Não me engano, pode ter sido até hoje mesmo. Mas ele joga de Boruto, Sasuke e Kid. Ai, Kakashi, eu joguei. Joguei, galera. Pô. Demorou. Tem que tomar cuidado que ele joga muito no ninjutsu, galera. Beleza? Vamos. Vai. Oh, esse Gara é muito apelão, galera. Olha o range do Gara, mano. Olha o range do Gara, galera. Opa. Desviar desse... Consegui desviar, galera. Vamos. Consegui desviar. Isso. Consegui fazer certinho aqui pra distrair ele. Ai. Nossa. Tomei esse Rasenka aqui de bobo, rapaziada. Vamos. Tá. Solta a Tsunade. Beleza. Não vou cair no Kamui. Ruxa. Tá. Ai. Achou que eu ia cair nesse daí? Não vou, parceiro. Vai que... Tá. Vou ter que... Esse daqui, galera, você tem que usar o... O Jutsu de troca, tá? Porque esse Shidori... Se você... Não defende ele. Nossa. Mas essa bola de fogo aqui que eu tomei foi de juvenil, galera. Aí, ó. Esse Shidori aqui é cruel, galera. O Shidori desse Sasuke aqui é cruel, mano. Vamos. Beleza. Ah. Ele vai ficar spamando esse Shidori agora, rapaziada. Ele viu que encaixou e vai ficar spamando esse Shidori aqui, ó. Calma. Agora deu ruim. Salva aí, Tsunade. Sou. Ai, caiu no agarrão. Tá. Tá difícil, galera. Mano, tá muito difícil, galera. Salva nós aí, Unok. Ai, caraca. Que sorte, galera. Mano, que sorte. Isso. Vai awake me. Já era, galera. Eu vou ter que... Esse daqui vai ser difícil. Vamos. 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 Caraca, consegui virar o round, mano. Tudo graças ao íntimo, tá? Se não, não ia, não. Opa. Essa flor de fênix aqui. Beleza. Não vou cair nesse Kamui, não. Vamos, Unok. Salvou nós. Vamos. Beleza. Vamos, galera. Vai, Unok. Tá, Unok. Ah, esse estidor é cruel, galera. Eu sei... Mano, esse estidor é muito fácil de você cair, velho. Nossa, ele tá... O ninjutsu dele aqui era onde ele ganha, galera. Agora... Esse round aqui eu afobei, hein. Esse round já foi... Esse round já foi bem, hein, galera. Vamos, Tsunade. Vamos. Que sorte. Sai, Boruto. Nossa, o Boruto ainda me pegou lá, galera. Vamos. Vai, Tsunade. Vamos, Unok. Caraca, Unok. Você errou essa? Beleza, peguei aqui. Vamos, Auei Kimi de novo, Auei Kimi de novo, Auei Kimi de novo. Ele entrou também. Tá, galera. Tem que tomar cuidado com o estidor dele. Vou ter que tomar cuidado com o estidor. Vamos. Ah, ele deu ruim aqui. Fui salvo, galera. Ah, eu não vi esse estidor vindo. Agora, esse terceiro round aqui vai ser pegado, viu? Eu vou ter que jogar muito certo, galera. Eu tô tomando muito ninjutsu. Vamos. Vamos. Sem tomar ninjutsu. Sem tomar ninjutsu. Sem tomar ninjutsu. Mas ele gasta muito jutsu de troca meu. Isso que é o problema. Tá. Como ele usa muito ninjutsu, galera. Acabo gastando muito jutsu de troca com ele. Vamos. Vamos, beleza. Vai. Ah, esse estidor aqui é cruel, mano. Tá, demorou, galera. Dá pra dar ainda. Tá. Vamos. Vai. Patsunate salvar nós aqui. Tá, tomei esse. Mas não tem problema, galera. Agora ele vai tomar um pouco, mano. Agora ele vai tomar um pouco, galera. Vamos que agora ele vai tomar um pouco. Vai. Opa. Opa. Quase caí nesse Kamui. Quase caí no Kamui. Tá, galera. Tô bem no round. Tomou. Vai. Vamos, galera. Eu tenho que tomar cuidado nesse round aqui. Não tá round gay, não. Tá, agora tô sem. Beleza. Vamos. Ah, agora vai complicar um pouco, hein, galera. Vamos. Tá, galera. Beleza. Carrega aqui. Vamos. Tá disputado. Uou! Eu achei que não ia dar certo essa jogada e deu certo. Caraca, que vitória, família. E o nosso querido Gaara vai evoluir mais uma vez. E chegamos do Gaara de Boruto, família. A equipe dele é a Temari e também, óbvio, que vai ser o Kankuro, né? Que são ali os assistentes do Kage, né? O Kage sempre tem um assistente. Ou, às vezes, dois. Eu já joguei aqui contra esse cara. Ele é general Jonin. A gente venceu ele, mas ele pode ter a vingança. Eu nunca joguei com esse Gaara e nem com esse Kankuro. E eu joguei uma vez só com essa Temari. Então, eu posso dar uma apanhadinha, tá? Isso. Quase caí ali. Mas, é... É, eu vi que ele vai tentar spamar aqui. Ele já tá sem Kaminari, galera. Bom, já que ele já tá sem Kaminari aqui... Vamos. Ai, eu não posso gastar meu Kaminari também, não. Tá. Vai. Beleza. Kaminari dele voltou, tá, galera? Mas consegui pegar ele aqui. Ele gastou o Kaminari ali. O Sasuke salvou ele. Mas vamos rushar, galera. Ih, gato... Ele gastou o Kaminari. Nossa, galera. Ele gastou o Kaminari. Vai. So... É muito ruim o Kankuro por conta disso, galera. Beleza. Ai, caiu nesse Shidori. E quase caí no teammate, mano. Ele vai pegar agora, né? É, ele vai pegar agora, galera. É, ali não tinha como escapar desse teammate vindo. E esse teammate é muito lindo, né? Demorou. Nossa, que dano. Que dano. Eu tô sem Kaminari. Quase caí aqui. Tomando. Beleza. Tá. Eu queria entrar no wake-me, galera. Só que ele não vai... Ele não vai deixar, mano. Ele tá sem Kaminari. Vamos. Vai. Vamos. Tá, galera. Eita. Tá. Uh! Temari me salvou, galera. Eu ia entrar no Kaminari. No Kaminari, não. No awake-me e a Temari me salvou, velho. Caraca. Temari é muito boa, né, galera? Vamos lá. Eu ia ficar dando essa spamadinha aqui de ninjutsu. Opa. Ah! Ele spama ninjutsu, tá, galera? Olha isso. Ele spama ninjutsu. Vamos. Beleza. Ai, salvou ele, hein, galera? Vai ter que tomar cuidado, tá? Porque ficar tomando ninjutsu... Tira muita vida, mano. Demorou. Vai. Ah! Olha isso, cara. Ele vai ficar fazendo isso, esse sujo. Beleza. Vamos. Beleza, galera. Vai. Opa. Beleza. Olha isso. Eu bati bem mais, galera. Mas a vida tá de igual pra igual, mano. Por quê? Porque o... Ninjutsu gasta muito. Beleza. Ele não entrou... Deixou entrar no awake. O meu também não vai deixar, não. Boa, Jaira. Ganhei. Ganhei. Ha, ha, ha. Ganhei mais uma vez do Jonin. E conseguimos jogar com todos os Garas, galera. O range do Garas é muito apelão, cara. Ele é um personagem muito bom. Tudo bem que ele ficou com esse cabelo que não é nada estiloso, não é nada legal. O Garas é um dos personagens mais bonitos de todos. Mas eu gosto muito do Garas, galera. Bom, encerramos aqui todos os Garas do jogo. Consegui jogar bem. É um personagem que eu gosto muito. É um personagem muito apelão. E é isso. Comente o próximo personagem pra gente fazer um evoluindo. Deixa o like, inscreva-se no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.